Música Conversa com o meu povo Baixinho, rico, pecador de Jericó Jesus está de passagem por Jericó Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo Pode ser vista como um símbolo para a nossa aventura de fé Foi conquistada pelos cantos, pelos hinos de um povo vindo do deserto Conduzido pela voz de Josué As informações davam conta de gente muito alta, verdadeiros gigantes Que habitavam a região No entanto, o medo foi vencido Ali habitava gente de toda qualidade A porta da cidade foi aberta Nada menos do que por uma prostituta Chamada Raab A fita escarlate Que foi amarrada no alto da casa de Raab Certamente foi dependurada na história de muitas pessoas Que se deixaram envolver pela salvação Que chegou para muitas Jericós da vida Em Jericó Jesus encontra Zaqueu Baixinho Publicano Pecador público Muitos problemas para a vida de uma só pessoa E lá na baixeza de Jericó Na vizinhança do paganismo Uma cidade uma vez voltada à destruição Com ruínas em seu entorno até os dias de hoje Este homem procurava Deus Talvez nem soubesse bem O que incomodava o seu coração Mas procurava Em sua história Estão todas as muitas histórias Nas quais também os nossos problemas Se encaixam Muito peso Sobre os ombros de uma só pessoa Zaqueu Jericó Jericó Era a cidade de má fama Tanto que descer para Jericó Lucas 10 Significava descambar pelo mau caminho Ser baixinho Até hoje pode ser motivo de bullying Palavra em moda Para caracterizar as ações dos valentões Ainda de plantão nas escolas e na sociedade Isaqueu Isaqueu além disso era publicano Pecador público Vendido aos romanos para recolher impostos Nas áreas ocupadas Sua riqueza Sua riqueza suscitava grande desconfiança Justamente pelas suspeitas Geradas graças a desproporção Entre o trabalho E a renda público E a renda público Aferida Aqui e nos outros pontos Com os quais começamos a reflexão de hoje A atualidade é muito significativa Vale para o nosso tempo Vivemos neste mundo Com tantos e crescentes desafios Passou o tempo E no tempo de hoje Deus concedeu a sua igreja o Papa Francisco Na oração do Ângelos Do dia 3 de novembro de 2013 Assim introduziu-nos o Papa Francisco em Jericó Com palavras que trago aqui e considero uma verdadeira pérola Jesus que em seu caminho rumo a Jerusalém Entra na cidade de Jericó Última etapa de uma viagem que resume em si O sentido de toda a vida de Jesus Dedicada a procurar e salvar as ovelhas perdidas Da casa de Israel Mas quanto mais no caminho Ele se aproxima da meta Mas em torno de Jesus Se forma um círculo de hostilidade No entanto Em Jericó acontece um dos eventos mais alegres Narrados por São Lucas A conversão de Zaqueu Este homem é uma ovelha perdida Desprezado Um excomungado Porque é um publicano Antes Chefe dos cobradores de impostos da cidade Amigo dos odiados ocupantes romanos É um ladrão e um explorador Bela figura, não é? É assim Impedido de aproximar-se de Jesus Provavelmente por motivo de sua má fama E sendo baixinho Zaqueu sobe numa árvore Para poder ver o mestre que passa Este gesto exterior Um pouco ridículo Exprime porém Exprime porém o ato interior Do homem que procura Colocar-se sobre a multidão Para ter Um contato com Jesus O próprio Zaqueu Não sabe o sentido profundo De seu gesto Não sabe por que faz isto Mas o faz Nem sequer Ousa esperar Que possa ser Superada A distância Que o separa do Senhor Conforma-se em vê-lo Somente de passagem Mas Jesus Quando chega próximo Aquela árvore Chama-o Pelo nome Zaqueu Desce depressa Porque é preciso Que eu fique hoje Em tua casa Aquele homem Baixo de estatura Rejeitado por todos E distante de Jesus É como que Perdido no anonimato Mas Jesus o chama E aquele nome Zaqueu Nas línguas Daquele tempo Tem um belo significado Cheio de alusões Zaqueu De fato Quer dizer Deus recorda É bonito Deus recorda E Zaqueu Vai àquela casa De Zaqueu Suscitando as críticas De todo o povo De Jericó Porque também Naquele tempo Se fofocava Muito Não é E o povo Dizia Mas como Com todas As boas Pessoas Que há Na cidade Vai hospedar-se Justamente Na casa De um publicano Sim Porque ele estava Perdido E Jesus diz Hoje Entrou a salvação Nesta casa Porque também Este é filho De Abraão Na casa De Zaqueu A partir daquele dia Entrou a alegria Entrou a paz Entrou a salvação Entrou Jesus Não existe Profissão Ou condição Social Não há Pecado Ou crime De qualquer Gênero Que possa Cancelar Da memória E do coração De Deus Um filho Sequer Deus Recorda Sempre Não esquece Nenhum Daqueles Que criou Ele é Pai Sempre A espera Vigilante Amorosa De ver Renascer No coração Do filho O desejo De retornar A casa E quando Reconhece Esse desejo Mesmo Que é manifestado Com tanta Simplicidade E tantas Vezes Quase Inconsciente E imediatamente Põe-se ao seu lado E com o seu Perdão Lhe torna Mais leve O caminho Da conversão E do retorno Mas olhemos Para Zaqueu Hoje na árvore É ridículo Mas é um gesto De salvação E eu digo a você Palavra do Papa Que transmito a você Se você tem um peso Na consciência Se você tem vergonha De tantas coisas Que cometeu Pare um pouco Não se desespere Pense naquele Que o espera Porque nunca Deixou de se lembrar De você De pensar Em você E este é o seu pai É Deus É Jesus Que o espera Suba como fez Zaqueu Suba na árvore Da vontade De ser perdoado Eu lhe asseguro Que você Não se decepcionará Jesus é misericordioso E nunca se cansa De perdoar Lembre-se bem Sim Assim É Jesus Deixemos-nos Também nós Ser chamados Pelo nome Por Jesus No fundo Do coração Escutemos a sua voz Que nos diz Hoje devo ficar Em sua casa Eu quero ficar Na sua casa E no seu coração Isto é Na sua vida E vamos acolhê-lo Com alegria Ele pode Mudar-nos Pode transformar O nosso coração De pedra Em coração De carne Pode Pode livrar-nos Do egoísmo E fazer da nossa vida Um dom de amor Jesus pode fazê-lo Deixe-se olhar Por Jesus Caiam então Todas as desculpas Esfarrapadas Que nos impedem De aproximarmos De Deus Da sua igreja Dos sacramentos A igreja É a nossa casa Deus quer fazer De nosso coração A sua casa Descobramos Neste verdadeiro Vendaval de graças Que é o ano jubilar Da misericórdia Os caminhos E atalhos Que nos conduzem A Jesus Ou mais ainda Que nos mostram O Senhor misericordioso Que vem a nós Vem a nossa casa Uma vez Na terra santa Em Jericó Numa igreja Construída Para recordar O encontro De Jesus Com Zaqueu Encontrei Uma oração Na missa Própria daquele lugar E quero convidar Você a rezar Comigo Ó Deus Que com a vinda De vosso filho Trouxestes a salvação A casa de Zaqueu Concedei Que não se percam Os que se afastaram De vós Mas voltem Ao bom caminho Purificados Pelo sangue De Cristo Querido irmão Querida irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã No dia de hoje Eu faço Uma ordenação Sacerdotal Em Feira de Santana Na Bahia O padre que ordeno Hoje é da Diocese Santarém O Diácono Gilberto Dom Flávio me permitiu Fazer essa ordenação Porque este jovem Foi acompanhado Vocacionalmente Por muitos anos E assim eu tive a alegria De verificar Todo o caminho Vocacional dele E a ordenação É em Feira de Santana A sua cidade De origem Um abraço Ao novo padre Gilberto Minha saudação Com muito carinho A ele E aos seus familiares E a todas as pessoas Que participam Dessa ordenação E de Feira de Santana Eu continuo A viagem Para Roma Onde tenho Um compromisso Durante Toda a próxima semana E retorno ao Brasil No dia 8 de novembro Peço as orações De todos Por essas atividades Ligadas Às responsabilidades Que me são Confiadas pela Santa Sé E portanto Eu estarei Essa semana Fora E a Arquidiocese Continua o seu caminho Através da presença E o testemunho E a ação pastoral Do Bispo Auxiliar Dom Indineu Romã O programa Conversa com o meu povo Nessas semanas Que se seguem Será feito Pelo padre André Teles Que antecipadamente Agradeço Pela sua boa vontade Pela sua ajuda Ao fazer a apresentação Deste programa Quando acontece Viagem da minha parte Perguntas que as pessoas Nos mandaram Daniele Cardoso De Belém Por que comemoramos O nascimento De Cristo No dia 25 de dezembro Daniele Não sabemos O dia certo Do nascimento De nosso Senhor Nos primeiros séculos Da vida da igreja Os cristãos Identificaram Que existia Uma festa Que comemorava O sol invicto Quer dizer Para dizer Que o sol Vencia também As dificuldades Da época do inverno Do hemisfério norte E os cristãos Muito vivos Começaram a dizer assim Quem é o verdadeiro Sol invicto É Jesus Cristo Então Resolvendo Comemorar No dia 25 de dezembro O nascimento De Jesus É por isso Que a data Estabelecida Foi o dia 25 de dezembro E aí Nove meses antes 25 de março Anunciação do Senhor E as marcas São feitas assim Por opção De fé Não tanto Por estrita Fidelidade Ao calendário Elsa Gomes De Belém Como reverenciar Nossos entes Queridos Que já faleceram Dentro de poucos dias Tantas pessoas Farão a visita Aos cemitérios Nossa arquidiocese Propõe Para este mês De novembro Que vai começar A obra de misericórdia Que é enterrar os mortos Não é só participar Do enterro Mas rezar Pelas pessoas falecidas Cuidar com respeito Do corpo Que foi feito O templo do Espírito Santo Pelo batismo O que nós podemos Santo Agostinho Ensinava É rezar Pelas pessoas Que morreram Saber dessa comunhão Profunda Que existe Entre a igreja Triunfante Quem já chegou No céu A igreja militante Aquela que está aqui Na terra E a igreja padecente Aqueles que Vivem no purgatório E nós rezamos Pelos falecidos Guardar uma boa Lembrança das pessoas Não para ficar Como que Uma saudade Quem sabe Até doentia Mas valorizando A memória Das pessoas Esta é uma boa Forma De nós Reverenciarmos Os nossos Irmãos falecidos Luísa Amorim O senhor pode falar Sobre o concílio Vaticano II Com muito gosto Nós temos vivido Muitas comemorações Como vivemos Em 2005 Os 50 anos Da abertura Do concílio Vaticano II Um grande encontro Quando se chama Concílio ecumênico É quando Todo episcopado É convocado Para participar De um concílio De 1962 Até 65 Nós tivemos O concílio Ecumênico Vaticano II Eu era seminarista Na época Nós acompanhávamos Com a nossa oração Os nossos bispos Que viajavam Todo ano Para Roma Para passar ali Quase três meses Em debate Oração Em aprofundamento Até saírem As chamadas Constituições Os documentos Principais Do concílio Um sobre A sagrada escritura Outros sobre A igreja Outros sobre A liturgia Outros sobre A presença Da igreja no mundo Depois Nós temos Os decretos As declarações Uma série De documentos Que foram feitos No concílio Vaticano II E que são Fonte de estudo Até hoje Para a vida Da igreja Para nós Conhecermos Mais e melhor A nossa própria Vida de igreja Vale a pena Pela sua pergunta Luisa Eu sugeriria Também Se quiser Nas livrarias Nós temos O livro Com os documentos Do Vaticano II É uma preciosidade Vale a pena ler Conhecer Para amar mais A igreja Carla Alencar De Belém O senhor pode falar Sobre a ressurreição Dos mortos Carla No credo Nós dizemos Creio na ressurreição Dos mortos E na vida eterna Ensina São Paulo Se a nossa confiança Em Deus For só para essa terra Nós somos Os mais De toda a humanidade Os mais dignos De dó Mas nós acreditamos Na vida eterna Acreditamos Que Jesus Cristo O ressuscitou Acreditamos Que nós Vamos ressuscitar Com ele Temos essa esperança Da vida eterna Faz parte Da nossa fé Cristã Lucideia Carvalho De Belém O senhor O senhor em seu programa Falou Do ano Mariano Teremos uma programação Especial Sobre o ano Mariano Sim Já respondi Uma pergunta Semelhante Anteriormente Procure no nosso Jornal Voz de Nazaré Ou no nosso portal Da Fundação Nazaré De comunicação Ali estão Elencadas Todas as atividades Programadas Para o ano Mariano Uma das coisas Importantes É que o sírio De Nazaré De 2017 Será preparado Também dentro Desse espírito Do ano Mariano O tema Do sírio De 2017 É Maria Estrela Da evangelização Uma expressão Cunhada Pelo Beato Papa Paulo VI Que foi retomada Por todos os papas No correr Deste período Que vem De Paulo VI Para cá Márcia Valente De Belém A igreja tem Alguma recomendação Quanto a banalidade Da sexualidade Mostrada Na televisão O que fazer? Primeiro a gente Lamenta profundamente O desrespeito A banalização Da sexualidade Da afetividade O que nós podemos fazer? A igreja tem que pregar Com seriedade Tem que ensinar A norma moral Da igreja Os pais e mães Precisam da formação Sólida para os seus filhos As nossas paróquias Cuidarem bem Da juventude Outros países do mundo As pessoas se unem E fazem manifestações Diante das televisões E muitas vezes Conseguem Mudar a programação Que tantas vezes Expressa exatamente Essa banalização Da vida E já estamos pagando Gravemente Os custos Em termos de vida humana De dignidade De compromisso Negativo Em relação a verdade Já estamos pagando Na nossa sociedade E esperamos Conseguir Reverter Tudo isso Querido irmão Querida irmã Deus conceda A todos nós Um bom final de semana Muita seriedade Muita dignidade Amanhã Nas eleições Os municípios Que devem Viver o segundo turno Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso Amém